Chevrolet zero quilômetros, olha quem está te esperando. Ele está armando, ele está armando. Não, eu não falei nada, eu ouvi aqui nos corredores. Não tem problema, vamos lá. Você quer a pronta entrega, uma super oferta? Está aqui, ó. Essa oferta é o sábado. É o sábado. É um carro para o primeiro cliente que vier em busca de um Corsa Windy e duas portas nesse sábado. Que horas você abre? A partir das 9 horas da manhã e vamos até as 6 da tarde, hein? Sábado e domingo. Primeiro que chegar leva um Corsa, duas portas. Duas portas, azul, metálico, do jeito que ele está, tá certo? Com pintura metálica e frete incluso, inclusive. Esse é o preço? Para o preço de, está aí, R$ 13.990, pessoal. Pode ter financiamento do Banco Gêmeo que você pode dar neste final de semana até, hein? 50% de entrada e o restante com juros de R$ 0,98 ao mês. Não precisa pagar vista, não? Pode pagar vista, mas se quiser financiar tem 50% de entrada e com financiamento até 24 meses com taxa de R$ 0,98. Posso contar o que eu vi agora nos corredores? Pode falar. Você só tem esse no sábado? Para o sábado só esse. Mentira. Mentira. Descobri tem mais um. Está vendo? Não vale que ele está barulhado, não. Tem um igual a esse, só que é branco. Eu já pulsei lá atrás. Ele é branco? Ele é branco. Ele nem sabe. E o mesmo preço. Então, vem cá, ó. Você tem... Esse azul e tem um branco a R$ 13.990. Então, tá bom. Está valendo dois carros para esse sábado, tá bom, pessoal? Os dois primeiros que chegarem no sábado. E para o domingo eu separei dois carros aqui que são esses sedãs, ó. Está aí, ó. Vamos lá. Sedã. Sedã. Eles têm imobilizador e aquecedor. Esse aqui é um Corsa CD1. Pessoal, deixa eu falar um detalhe. Não pá. 2 mil, modelo 2001. Esse é modelo 2001. Os dois carros do sábado e esses dois do domingo, modelo 2001. R$ 15.890. Vamos lá. Para mais um do domingo. O outro carro. Esse aqui é um... Esse que vocês viram na imagem agora é um azul Riviera. Esse que vocês estão vendo nesse instante é um pretor. É um pretor. Também com imobilizador e aquecedor. Carro 2000, modelo 2001. Para R$ 15.890. Olha, é preço imbatível. Não pode deixar de vir nesse final de semana na Regina. E não esquecer também que nós temos um café da manhã aqui todo sábado e todo domingo. Você vai chegar com tranquilidade, vai escolher o seu carro, vai tomar um belo de um café da manhã e o atendimento Regina é 10. Vem conferir, pessoal. Vem aqui conferir. Não deixa. Endereço. E vem aqui tomar um café da manhã mais uma vez. Eliseu de Almeida 405 aqui no Butantan, no telefone 3721. 1000. Está vendo como ele sabe? Peguei.